Eu imagino que essa resposta pode ser bem mais longa, mas vamos aproveitar que você já deixa para voltar à questão das escolas. A pergunta é do Alex. Como mudar a evangelização de esquerda nas escolas? Introduzir disciplinas de economia no ensino médio seria interessante? Sim. Você pode não dar um nome assim tanto de cara, princípios de economia, porque alguma mãe, algum pai pode achar que você está querendo fazer mal para a criança, dando aula, o que minha filha e meu filho estão aprendendo com esse negócio? Mas, sem dúvida nenhuma, introduzir para a criança noções da relação de carros e efeitos e escassez. Nós estamos equipados, dei uma viagem darwinista agora, eu gosto muito do darwinismo, nós estamos equipados pela seleção natural para entender isso. Estamos equipados para entender que a vida é escassa. Todo mundo sabe que a vida é escassa. Assim como, de vez em quando, nós viajamos na maionese e queríamos que não fosse. Então, acho que na escola, eu falava isso antes, a atenção com os coordenadores, com os professores, ficar atento a isso, parece uma coisa... Eu e meus filhos já cresceram e tal, comecei, fui pai, primeira vez com 24 anos, mas reunião de pais e mestres é uma coisa que você... tem a injeção na testa. Aquela coisa... Inclusive, quando começou esse movimento nos Estados Unidos, que os gays queriam casar, ter filhos e ir para reunião de pais e mestres, tem um amigo americano que diz assim, que os gays estavam querendo tudo que os héteros estavam de saco cheio. casar, ter filho e reunião de pais e mestres, festa de Natal com a avó e com a avô, e de mandada, tudo que os héteros não aguentam mais, eles estavam querendo viver. Isso tem a ver, claro, com o que se chama de normalização social. É o nome técnico para isso. E você normaliza socialmente uma coisa dentro das instituições que representam o espelho social da normalidade. Mas eu disse isso porque reunião de pais e mestres é um saco, mas você vai ter que prestar atenção no que seu filho está estudando na escola, se você tem filho. Não vai adiantar nada você entender todo o jargão da discussão política se você não fizer isso. Não vai adiantar nada. Então, e essa ideia de você introduzir alguma disciplina que ensine as regras básicas de economia na linguagem cotidiana e não ficar fazendo com que as crianças aprendam que se você dá emprego, ou no caso, como a gente conversava há pouco sobre o agronegócio, que é uma revolução, que é setor superprodutivo no Brasil, e ainda ficar achando que o problema da agricultura é você fazer reforma agrária, dividir em pedacinhos iguais para todo mundo, sem levar em conta o fato da própria produtividade do negócio. Então, seria muito bem-vindo, acredito. Obrigado. Obrigado.